Olá galerinha do YouTube, no vídeo de hoje é ensinando vocês a colocar o pé no ombro, mas primeiro eu deixo o seu like, já deixo o seu like, essas são as profissionais que eu sei que estão falando, mas eu vou começar esse vídeo, para vocês colocarem o pé no ombro, primeiro vocês vão treinar e abrir o sofá, então por isso eu vou treinar o sofá, porque vai ser mais fácil, depois vocês passam para o chão, eu já sei fazer com a capa no ombro no chão, mas eu vou ensinar para vocês, no sofá primeiro, Aí gente, vocês vão fazendo assim, só que tem um outro super legal, que é assim, olha E o outro aqui, é assim, a gente fica assim, espera, a gente fica assim, faz ponte e faz assim, só que o meu cabelo fica todo bagunçado E aí, depois que vocês fazerem assim, eu vou mostrar para vocês como que eu faço no chão, só que primeiro, vocês vão precisar de um travesseiro, né, eu vou ensinar de travesseiro para vocês, uma dica super legal também, que vocês podem fazer assim, olha Mas pode fazer assim, ou pode empurrar, ou pode tentar empurrar o pé até o ombro, só que o certo é vocês começarem do sofá, Depois passa para fazer ponte, do jeito que eu fiz, e depois passa para colocar para o ombro até aqui, gente E aí, vai ser muito fácil fazer assim, porque quando vocês fazem assim, o seu corpo vai pegando o jeito, aí vai ficando, sabe, mole? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, e se gostou, deixa o like mais uma vez, né, porque eu quero um milhão e trezentos de likes E esse foi o vídeo, tchau!